Vamos agora ao Pará. O governador do estado, Helder Barbalho, exonerou hoje o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, Parcifal Pontes, que é um dos três assessores do governador presos na operação contra fraudes na saúde. Parcifal Pontes é apontado pela Polícia Federal como um dos principais responsáveis por estruturar e operacionalizar dentro do governo o suposto esquema de fraudes em licitações. Na casa de Parcifal foi apreendida uma máquina de contar cédulas e dinheiro em espécie. A defesa do ex-secretário não foi localizada.